Fui atrás do que restou Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu, de Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer contigo Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Fui atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor Eu não creio que tudo acabou Tenho um mundo pra te dar E um brilho no olhar tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Tente me compreender Tente me compreender Só terei total prazer contigo Preciso de você Sentir o teu calor Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Vai poder sossegar Aí meu coração Vai poder sossegar Preciso de você Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Preciso de você Preciso de você Quando você chegar Quando você chegar Aí meu coração Vai poder sossegar Hoje eu acordei Sem pressa Deixei A janela aberta E a vida Tão repleta De amanhecer Hoje eu pude ver De perto Que um coração Aberto Torna tudo Mais fácil De acontecer Eu abro as asas E preparo a alma Pra respirar Pra respirar Abro as asas E preparo a alma Pra respirar Pra respirar Hoje eu me joguei Mais forte Mais forte Pra respirar Pra respirar Pra respirar Pra respirar Abro as asas Abro as asas E preparo a alma Pra respirar Pra respirar Eu abro as asas Eu abro as asas E preparo a alma Pra respirar Pra respirar Pra respirar Abro as asas E preparo a alma Pra respirar Sorte A sorte a gente tem De ser feliz Sem mais Ninguém Eu te conheci Eu te conheci Foi tão bom pra mim Nem eu sei Por que razão Eu fui ficando assim Perto de você Minha timidez Me calava Sem abrir Vontade De dizer Meu primeiro amor O meu coração Bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Ensina a te amar Pegue minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor Primeiro amor Primeiro amor Ninguém É o meu primeiro amor Salvo Sabe É o meu primeiro amor Obrigado.